assistindo o que é aposentado, é pensionista, meu senhor e minha senhora, que recebe aí a sua aposentadoria, o seu auxílio através do governo e nunca tinha conseguido até agora um empréstimo consignado, eu tô falando isso porque a partir de agora você pode a sua hora chegou porque a família da Bonsim vai te emprestar hoje, sabe quanto? Até 16.900 reais ó, não perde tempo não, perca tempo não, já vai entrando em contato agora com a família da Bonsim pra que você seja um dos primeiros a receber esse dinheiro e como a gente tá precisando de dinheiro, fala a verdade esse número é o WhatsApp, tá? 0875-910124, é o WhatsApp pra você falar inclusive agora pra você pegar logo esse dinheiro e resolver a sua vida, qual é o problema que você precisa resolver hoje nessa quarta-feira, gente, seja qual for o seu problema, tá? Uma conta atrasada, o carro que precisa trocar que precisa fazer a revisão, o telhado que tá chovendo, o que é que você tem aí de bronca pra resolver na sua vida se o dinheiro resolver esse seu problema, então tá tudo resolvido porque a Bonsim tem sim essa solução e olha, se você for um dos primeiros a encaminhar aí o seu contrato, com certeza vai ser aí o primeiro a receber até 16.900 reais já mandou a mensagem pro WhatsApp? 0875-910124, ó, tem que ser rápido, tá saindo à frente porque o dinheiro que é seu tem que estar no seu bolso, então vai, manda logo essa mensagem agora 0875-910124, o ditado é certo, viu? Quem chega primeiro bebe água limpa, então você não pode perder tempo e também você que estava com a margem negativa, tem um aumento de 5% dessa margem pra que você seja aí também um contemplado, se você for um primeiro aí a cadastrar o seu contrato vai ser sim, viu? Primeiro a ter esse dinheiro no seu bolso pra quitar aí as suas dívidas resolver os seus problemas, realizar seus sonhos Então vamos lá? Quem chega primeiro bebe água limpa, não esquece, tá? 0800-5910124 Esse é o telefone do WhatsApp da Bonsim, que é o WhatsApp da fonte da alegria Falei de Bonsim e agora eu vou falar com vocês